Olá, galera! Beleza? Meu nome é Nathan, e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Blasphemous. Estou 100% curado. Hum, carinha de chefe. Hum, tá, não. Não enfrentamos nenhum chefe ali. Vamos entrar aqui dentro. Ih, rapaz. De novo, senhor? Deixe-me alone. Olha aqui um santuário. Tá, tem coisa que eu não explorei aqui. Eu não vim pra cá, eu não vim aqui, ó. Então tem muita coisa pra gente explorar ainda pra lá. Tá, isso aqui não quebra, já é um bom sinal. Vamos descer. Tá, tem um colpite aqui, o que ele diz? As irmãs se prostam humildemente perante duas figuras sagradas em suas criptas. Quais segredos elas guardam? Os olhos delas preveem sacrifícios, preveem dor, preveem sangue. Hum, isso aqui não é legal. Tomei um dano. Ô, droga. Tá, eles morrem rápido. Matei o bicho aqui, nem vi o que que era. Os lá são tipo homens sapos isso aqui? Não sei. Cura. Agora pra cá. Hum, picos fúnebres. Voltamos aqui a uma área. Tá. Pra cá, que eu não posso ir. E tem um elevador aqui. Hum, pelo jeito, aquela alavanca eu não podia apertar lá embaixo, porque é um atalho. Legal, atalhos são legais. Tá, voltamos aonde especificamente. Hum, aqui é... Tá, sei onde é assim. Aqui da penta lá. Aqui tem um predê, 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 sei lá como é que fala. Hum, temos um mercante. Olá. Quem é um pedido de cabelo. Nós temos um pedido de cabelo. Descobre que ela não tinha se preocupação de verificar esse produtivo aqui. Essa grande alavanca eu precisar de onde eu posso obter um benefício de rendimento. Me chamar de Candelaria. O que eu vendi vai dará o que você vai dará o que você vai dará um sombra como os bombeiros. Eu não vou te perguntar por nada de dinheiro. Aquelas peças que você sobrou seriam mais do que o suficiente para mim. Vá em frente, coloque seus olhos escuros sobre esses tesouros valentíssimos. Esse é um tesouro precioso para mim. Seu valor vai muito além do que eu pedi por isso. E posso eu dar o Mourinho Black, se eu estou tentando te decepcionar? Cinco mil. Brasa cristalizada por um ritual há muito tempo esquecido. Ela mantém um pouco de calor de uma fogueira acesa em uma terra diferente. Fortalece o coração, aumentando a defesa de quem carrega. Referências? Eu acho. Pelo menos quando a gente lê fogueiras. Ainda mais em jogos que tem meio que esse estilo. O que você sobe aqui é tão ilustreoso que a primeira estoura da noite. E deixe meus olhos ser blindados se eu estou mentindo. Ela parece não ser uma mentirosa. Globocular. Do Escriba Alavaros. Que vislumbrou a verdade oculta a tantos outros olhos. Sua inspeção Petria revela a essência vital dos inimigos. Interessante. Pelo jeito mostra a barra dos inimigos. Gostei. 1200 dá para comprar. Fita nupcial rasgada. Esta fita macia e branca utilizada durante casamentos foi rasgada. Destruindo assim seus bordados delicados. Um dos três vestígios de uma cerimônia inacabada. As feridas causadas por um juramento quebrado de semento enquanto a cura. Projetos que é um item que eu vou juntar com outros dois e vai dar alguma coisa. Hum, tá. Entendi. Que item é esse? Nó de cordão de um rosário. Nó de cordão feito a partir do tecido dos hábitos de monges mortos em tempos antigos. Tal que eu faria com isso. Exatamente. E aqui em cima. Hum, oi minha senhora. Tchau. 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 Então, né Tem esse problema aí também Edição de vídeo e tal Não é bem o que ele foi feito Inclusive ele nem foi feito pra rodar em 1080p Ele foi feito pra rodar Quad HD ou 4K Em 60fps, por isso que é o i5 que eu escolhi E não o outro Então é meio desbalanceado O meu PC, a placa de vídeo é uma RTX 2060 Super Olha o viagem Temos aqui É o Externo de Vitas, o ator Custódia de Ou melhor, Custódia se recorda com a Admiração do nome de Vitas Varnas Ele inspirou a vida das pessoas por meio De suas ações altruístas e de suas Palavras de estímulo Quase cair Nossa, eu esqueci Eu desliguei do outro lado Ei, budo Ei, budo Essa porta aqui é muito igual a do South Insectuary Muito igual É realmente Ele dá dois hits Tá, pelo jeito eu não posso passar por essa névoa ainda Tá, onde eu estou? Onde é que eu tô? Será que eu estou em Alagoim? Hum, tá Eu vi essa área Por aqui mesmo Vitas Varnas Escrevia pro Didi No Gaming Todos os donos dos ossos são apoiadores Olha só, que legal Adoro quando tem essas coisas assim Dentro dos jogos Ai É uma homenagem bem legal O desgraçado Ah, isso não atravessa a parede Bichinho chato da porra Odeio seres voadores Desde sempre Peraí Pouco de ano que deu Ai, esqueci Ah, não tô afim de ir ali não Deve ter uma recompensa boa Mas não tô afim de ir ali não Agora não E não ali Odeio 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 Oh, droga Meu Deus É muito rápido Vem, senhora Senhora Minha senhora Você podia ficar perto de mim aqui? Mentiroso Isso não pegou não Oh, droga Ah, tem mais Assim fica fácil Assim eu gosto Chamou ela de Yoga Fire Yoga Fire Tem algum motivo específico? Ou é o nome dela mesmo? Com licença Minha senhora Minha senhora Assim eu gosto Bora Vem aqui Bora Tá Pegamos aqui a bola Pequena de cera azul Pequena pedra de cera Retira de um azul celeste Empolheirando Os lamentos de zelotes Torturados Ainda reverberam em seu interior Reforça ligeiramente o fervor De quem a carrega Não é que eu não consigo fazer nada? Tá bom Aí já deu um dano mais legalzinho Droga Preira maluca Nem sei o que é isso Que ela tá segurando Aí Também não que eu queira saber Droga Hum, eu esqueci Ela dá dois hit Deve de sumir Ai, arrombada Nossa, ela Me acertou? É do Dalsim Hum, entendi Entendi, mas não A referência não ia pegar Mas nunca na vida Minian Barto Conheci o caminho das pedras Mas o destino é imprevisível Apesar de uma doença terrível Encurtar-se A vida dela Seu legado foi eterno Para aqueles que a amaram Estamos sem vida Vamos morrer Vamos Com toda certeza Vamos morrer Vamos morrer Pegou Acho que é melhor Passar do fogo aqui Para até acertar Hum, duas não Duas não Tá, cadê o outro Ah, mas não dá para dar Perca qualquer arma Se usar nas duas mãos Até o cajado mágico Ai Burro Dei o dash Voltei a olhar para a tela E dei o dash Entendi Oh, desgraça Eu nunca lembro também Dessa mecânica No Dark Souls Também tem Que você não precisa usar O escudo para dar parry Você pode estar com a mão vazia E tal Você tem armas Que você consegue dar parry Mas é uma mecânica Que eu realmente Nunca lembro Nossa, demorou para cair o fogo Não foi errado Não O que seria isso aqui Nada aconteceu Incrível Queria que tivesse mais Jogos tipo South Sanctuary Acho muito bom Souls-like 2D Isso aqui é meio raro E foi bem até aqui no canal Hum Tipo O primeiro Souls-like Diferente Que eu trouxe para o canal Também Foi no South Sanctuary Tô ansioso Pra caceta E pra continuação É ano que vem Exclusivo do Playstation Vai ser um South Sanctuary Que foi outro log Pra jogar também Só não ficar igual O Silk Song Que tá ótimo Porque o Silk Song Já saiu Posso sentir Nossa Senhora Entre essas paredes Posso sentir o calor dela Pois seu rosto ainda queima Um lembrete dos sacrifícios dela E dos nossos A dor, o feio, o fogo São nossas leis Não Por isso mesmo Ah tá Faz tempo que tá desenvolvendo Hollow Knight é maravilhoso Ah sim Eu precisava platinar Hollow Knight Juro que Mas tô numa preguiça De começar de novo Vou jogar certinho E tal Mas é um jogo Que eu vou platinar ainda Ô minha senhora Não gostei da senhora O que a senhora está fazendo aqui De um lugar de bênçãos Eu tenho sido entrustada Com o olhar sobre você Penitente One Assim, ela foi arrangida Meu nome é Virudiana Eu tenho sido grantada Uma dica Com a qual eu posso te ajudar Em carregando o seu prejuízo Se requerido Tá gostei da senhora Achei que você era vossa Mas só você Que pode fazer essa escolha Penitente One Em silêncio Você vai requerir Minha assistência Com a sua próxima tarefa Vou aceitar né Já que você Tá dizendo Eu acho Hum Se precisar da minha assistência Pra tua tarefa Tá, vou concordar Que assim seja Tem coisa pra cá Que viagem Opa Parece-me um chefe Bom dia senhor Nossa senhora Da face chamuscada Doveio mano E a senhora aqui Você vai fazer o que Minha senhora Ai 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 Oh droga Não dá pra defender Oh droga Oh droga Eu tenho que pular Pra bater nele Mas Vem Ai Ai Obrigado por me curar Minha senhora Tá Não vai ser um chefe Muito fácil não Já dá pra perceber Aqui eu não preciso pular não Ainda mais com essa minha Grande habilidade De esquiva Se pegou Muito boa Tem uma Tá Peguei mais ou menos o jeito Agora talvez seja um pouco tarde Pra ter pegado o jeito Mas peguei Hum É isso Eu sou burro pra porra Hum Que desgraça Não Duas mãos não Meu senhor Duas mãos não Uma mão só Ah Desgraça Nossa senhora Que desgraça Onde você quer Morri Oh droga Oh droga Oh droga Oh droga Oh droga É hoje Eu não sou muito Entendedor Não Um hit Um hit Nesta desgraça Pompada Ih a mulher não tá Ah pensei que a mulher não tava mais aqui Oh desgraça Ah é um hit Oh Não sei quem ia pegar Hmm Meu Deus Ah Não sei quem vai pegar Um hit Não sei quem vai pegar Não sei quem vai pegar Ah 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 O desgraça. Opa, esqueci que aqui tem que pular. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Não. Não é o jogo, não. 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 O nome do grande ordele e do sonho do milagre. Quando você se abençoe para o meu corpo mais solido, você tem sido abençoado a presença da minha vizinha de verdura, custodio de um dos três filhos da alma que eu preciso para avançar. Nosso milagre tem me escolhido entre todos os inimigos, apenas como eu escolhi para você, para caminhar no mar do sagrado. Que o ouro na minha vizinha derrubar e acrescentar a compunção da sua alma, coração de maldade, volta agora do sonho. Você tem levado a primeira humilhação de penas. Você tem permitido observar a visita da compunção. Você ainda tem procurado antes de dois últimos visitantes. Continuando os versos. Tá, boa. Onde que isso aqui vai dar exatamente? Tá, tá. Usou o dedão. Eu sinto o óleo erradinho entrando minhas veias frígidas. Eu ainda posso responder a minha vizinha. O que ele me deu? Azeitona congelada. Fruto estival preso em um inverno eterno. Nascido de uma oliveira transformada em prisão, seus olhos congelados melhoram a defesa do usuário quando a força dele está quase esgotada. Ótimo. Nosso querido anel da lágrima azul. Ou da lágrima vermelha? Melhor a defesa da lágrima azul.